Olá pessoal, aqui é o professor Silvio Marques. Nesse bloco dessa videoaula veremos então um pouco mais detalhadamente de como é que acontece então a transmissão das informações da periferia, principalmente relacionando aos nossos sentidos especiais. Então nesse bloco de aula especificamente nós veremos um pouco das características da audição, da olfação e criando uma conexão então em relação à olfação e o paladar, que é um estímulo bem interessante que a gente observa por exemplo, na medida que a gente está com fome e a gente passa por um local em que nós temos o cheiro e a gente já consegue associar o sabor da comida, então a gente consegue, a gente já começa a salivar e ter água na boca, aquele sentimento de água na boca. Então o que vai acontecer? Não diferente do que nós vimos em relação aos outros sentidos, a audição e a olfação também nós dependeremos desses sensores, esses sensores que são considerados como os receptores especiais, esses receptores então eles vão ser direcionados, eles vão direcionar as informações para as estruturas internas e a partir das estruturas internas então essas estruturas elas vão organizar para que esses estímulos eles sejam fragmentados de maneira correta. Especificamente em relação à audição, visualizando todas as estruturas que fazem parte então da estrutura do nosso ouvido, nessa imagem a gente consegue então visualizar nesse diagrama que o nosso ouvido ele é dividido em três porções, então aqui nós temos a primeira porção que é chamado de ouvido externo, que todas as estruturas da nossa orelha, o pavilhão do ouvido, o canal auditivo externo eles estão localizados nessa porção, em seguida nós temos a porção do ouvido médio, ouvido médio então onde nós temos as estruturas dos nossos ossiclos, compreendendo ao martelo, ao estribo e a bigorna e uma outra estrutura muito importante que é chamada de tímpano, uma membrana muito importante localizada no ouvido médio que é chamada de tímpano ou membrana timpânica. Então o que vai acontecer? Como é que o estímulo da audição ele acontece? O estímulo da audição nada mais é do que a propagação de ondas sonoras, a propagação de ondas sonoras no ambiente, essa propagação de ondas sonoras então ela penetra a partir do nosso ouvido externo, ao atingir o ouvido médio na membrana timpânica, essas ondas sonoras então elas são acompanhadas em relação ao seu comprimento e a sua frequência. Então essas ondas sonoras, à medida com que elas entram em contato com a membrana timpânica, nós temos então a vibração dessas ondas sonoras que elas então começam a trafegar para as estruturas internas do nosso ouvido. Então vejamos que aqui na porção do nosso ouvido interno, nosso ouvido interno nós temos uma estrutura que é onde está conectada com o nervo auditivo, então nós podemos observar o nervo auditivo bem aqui em cima, que é a cóclea. Então a cóclea é uma estrutura bem espiralada que a gente pode visualizar, um zoom dela nessa imagem aqui inferior, no momento então em que as ondas, as ondas sonoras então elas são trafegadas a partir do ouvido externo e do ouvido médio. A partir dessas porções, à medida com que as ondas sonoras elas ultrapassam a membrana timpânica e entram em contato com os nossos ossículos, martelo, bigorne, estribo, as ondas sonoras então elas percorrem diversas estruturas aqui, como nós podemos observar, que são chamadas de rampa vestibular. Então essa porção aqui da rampa vestibular, as estruturas aqui que são presentes nós temos rampa vestibular, a rampa timpânica, que circundam uma outra estrutura interna que é denominada de membrana tectória. Essa membrana tectória, quando a gente observa, essa membrana tectória ela tem íntima relação com células sensitivas que são chamadas de órgãos de corte. Esse órgão de corte, então à medida com que a vibração, essas ondas sonoras vão passando ao longo de toda a rampa vestibular e a rampa timpânica, elas atingem a porção da membrana tectória e na membrana tectória então através dos órgãos de corte, as informações, há uma taxa de despolarização bem significativa por esses órgãos e a partir daí o tráfego de informação é percebido pelo nervo auditivo. Então uma vez no nervo auditivo, então essas informações agora elas precisam passar, nós temos essas vias sensoriais que vão estar em contato com o meio externo diretamente, então todas essas porções sensoriais elas precisam ser direcionadas para um centro de integração, um centro de processamento. Então nessa outra imagem a gente pode observar como é que acontece a organização do processamento da audição. Então o nervo auditivo, ele vai transmitir então as mensagens das ondas sonoras em função do seu estímulo específico, do comprimento de ondas e da frequência, então ele começa a direcionar isso para porções específicas dos nossos núcleos cocleares, Y lateral e na porção do núcleo olivar. Em seguida, essas projeções elas seguem no sentido aferente até passar pela porção do colículo inferior e do corpo e do núcleo aqui geniculado medial. A partir do núcleo geniculado medial então, esses estímulos sensoriais eles são transmitidos direto ao córtex auditivo de cada região, do lado esquerdo e direito, e onde nós começamos então a ter a percepção e a consciência dos estímulos sonoros. De maneira bem semelhante, que está relacionado então ao nosso primeiro par de nervo craniano, nosso primeiro par de nervo craniano lá nós vimos que era o nervo olfatório. Então inicialmente nós temos células receptoras, onde eu estou fazendo a circulação dela aqui pra vocês. Essas células olfatórias então elas estão conectadas direto ao bulbo olfatório, tá? Então o bulbo olfatório é o conjunto de nervos sensitivos que vão promover então projeções para as porções centrais, onde essas projeções então começam a sofrer o processo, né, essa resposta de processamento. Então o bulbo olfatório, à medida com que ele recebe as projeções da região olfatória, que está localizada bem lá na porção da lâmina crebiforme do nosso osso etimoide, o bulbo olfatório então, à medida com que os nervos olfatórios, né, os receptores olfatórios eles começam a enviar informações para essa região, o bulbo olfatório ele faz uma projeção direto aos núcleos talâmicos, tá? Então nessa porção aqui dos núcleos talâmicos é que esse processamento de informações eles começam a acontecer e a partir daí, tá, nós temos todas, o reconhecimento e a padronização em relação à consciência do nosso olfato, tá? A partir do tálamo, a partir do processamento de informações do tálamo então, a gente consegue observar que muitas, em muitas situações, né, os sentidos, o sentido olfatório ele tem uma relação muito importante com o nosso comportamento, né? Então quando a gente sente o cheiro de alguma coisa desagradável, a gente repudia aquela coisa desagradável, do contrário, quando a gente sente o cheiro de alguma coisa que nos agrada bastante, a gente tem uma resposta emotiva muito importante em relação àquele cheiro que nos agrada, tá? É de maneira bem semelhante, então vamos, vamos parar pra pensar no seguinte, né, você tá com bastante fome, tá na hora do almoço, você tá com bastante fome e você passa, né, em frente a um restaurante e a partir dali você consegue identificar, né, através da olfação, você consegue identificar os estímulos provenientes da olfação. A gente pode observar então que existem estruturas bem específicas no nosso sistema nervoso central, no nosso córtex cerebral, que são três estruturas em particular, tá? Então aqui nós temos lá o giro do síngulo, o córtex, orbito frontal e a nossa ínsula, tá? No momento, tá, que a gente tá desempenhando uma resposta de fome e a gente passa por um local em que a gente identifica um estímulo, né, do olfato que nos agrada bastante, repara que ele permite, né, uma integração, isso daqui foi feito em um estudo, né, onde a gente pode observar que essas três porções é uma região muito importante de integração da olfação e da gustação. Então, por isso, quando a gente sente um cheiro, né, de um alimento que nos agrada bastante, um alimento muito gostoso, a gente começa a salivar e a gente começa a ter aquela sensação de água na boca, porque a gente já associa aquilo com o prazer do sabor, né? Então, com isso, ficamos por aqui, fechamos esse primeiro bloco, então, da organização dos sentidos especiais e no próximo bloco nós veremos a segunda parte. Muito obrigado.